Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem aqui do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar desse curso, o link dele está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Estime o volume de uma amostra de 6,2 gramas de gás oxigênio e que está na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão. Olha pessoal, quando você quer saber o volume na CNTP e o volume de um gás na CNTP, você não pode esquecer o seguinte. Na CNTP, sempre um mol de qualquer gás, ele vai ocupar um volume de 22,4 litros. Um mol de qualquer gás na CNTP vai ocupar um volume de 22,4 litros. Beleza isso? Agora, com que gás a gente está trabalhando? Com gás oxigênio, é o O2. Beleza. Um mol de gás oxigênio na CNTP, ele ocupa quanto de volume? 22,4 litros. Tá bom. Mas e aí? Quanto que eu tenho? Quantos mols eu tenho desse oxigênio? Ou qual a massa que eu tenho desse oxigênio? A gente tem essas informações? Não, mas a gente pode calcular e podemos calcular até que facilmente. Até que a gente tem uma massa da amostra que foi passada para a gente. Só que primeiro, antes de utilizar essa massa da amostra, eu vou fazer uma relação com a massa molar do gás oxigênio. O gás oxigênio, ele é o O2. Como que você calcula a massa molar dele? Você pode se perguntar, mas o que é massa molar, professor? A massa molar é aquela massa que você tem de uma molécula para cada mol dessa molécula. Então, ela é medida nas unidades de grama por mol. Você vai pegar o oxigênio lá da tabela periódica e vai ver qual que é a massa que ele tem. Ele tem uma massa de 16. E você tem ele aparecendo duas vezes dentro da molécula de oxigênio. Então, você vai multiplicar 16 vezes 2, que é igual a 32. A massa molar do oxigênio é de 32 gramas por mol. E essa massa molar é de grande importância para a gente. Olha só por quê. A gente sabe que temos 32 gramas de oxigênio, de O2, quando a gente tem um mol dele. Mas a questão, ela não quer que a gente relacione a massa com o número de mols. Ela quer que a gente faça a relação entre a massa, só que a massa de 6,2 gramas, com o volume que a gente tem na CNTP. Então, você vai fazer o seguinte, você vai substituir esse 1 mol aqui pelo volume que é ocupado quando você tem 1 mol de um gás. Que volume que é esse? 22,4 litros. Então, você vai dizer o seguinte, 32 gramas de oxigênio é o que eu tenho em 1 mol. Ou seja, é a massa que eu tenho que ocupa um volume de 22,4 litros. Aqui a gente está fazendo uma estequiometria massa-volume e a gente vai relacionar a massa com o volume. Agora a gente vai fazer o seguinte, primeiro, você tem esses 32 gramas de oxigênio? Não, você não tem. Você tem a massa que o exercício te passou. Estime o volume de uma amostra que tem 6,2 gramas. Essa é a massa que você tem. Se você tivesse 32 gramas, é o que a gente está falando aqui, de oxigênio, ocuparia um volume de 22,4 litros. Mas a massa que você realmente tem, não é essa de 32, é de 6,2 gramas. Então, você vai dizer o seguinte, com os 6,2 gramas de oxigênio, que é o que eu tenho, quanto que eu ocupo de volume? E pronto. Para você descobrir isso, é só fazer uma regrinha de 3. Então, a gente vai fazer uma multiplicação cruzada, onde o x vai multiplicar pelo 32 e o 6,2 vai multiplicar pelo 22,4. Primeiro, x vezes 32 é igual a 6,2 multiplicado por 22,4. x vezes 32 é 32 multiplicado por x. 6,2 multiplicado por 22,4 vai ser igual a 138,88. Você vai pegar e dividir os dois lados por 32, assim você vai tirar esse 32 aqui, e vai deixar só o x isolado. E do outro lado, você vai ter o 138,88 dividido por 32, o que vai dar 4,34. Mas 4,34 o quê? Bom, qual que era a unidade de x? Não era litros? X litros? Então, 4,34 litros de O2, porque a gente está trabalhando aqui com o gás oxigênio. Belezinha, pessoal? Esses cálculos podem ser realizados para qualquer outro gás que estejam nas condições normais de temperatura e pressão. Eu espero realmente que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão de química. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscrevam também em nosso canal no YouTube, ativem o sininho de notificações, para que vocês possam ficar por dentro de todas as novidades do canal do Estuda Mais. Forte abraço, a gente vai se ver numa próxima videoaula. Tchau, tchau! 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 Tchau!